Bom dia a todos! Estamos iniciando um novo programa, uma palavra para o seu dia, neste sábado. Sendo sábado, vamos consagrar o nosso dia a Nossa Senhora, Nossa Mãe, a Mãe do Céu, a Mãe de Deus. E também fazer um pouquinho do nosso resgate histórico, mesmo que curto, breve, dessa semana. O que aconteceu na sua vida ao longo dessa semana? O que você gostaria de colocar nas mãos de Nossa Senhora? Dizendo, Mãe, entrego aqui a dificuldade vivida, entrego aqui o emprego conquistado, entrego aqui o momento de dificuldade, porque um familiar meu ficou doente. Então faça essa oração. Se você quiser também, coloque aí no comentário desse vídeo aí no YouTube, escreve. Ah, o que você quer rezar nesse dia, para que nós possamos nos unir como irmãos para rezar uns pelos outros. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 13. O texto diz assim, Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhe Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus, Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu, sim, Elias vem primeiro para pôr tudo em ordem. No entanto, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado. E eu vos digo mais, também Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como está escrito a seu respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Hoje a igreja nos traz este evangelho, que nos fala da transfiguração, para que nós possamos compreender também que Jesus se apresenta, Jesus nos convida para subir a montanha, para que nós possamos fazer esta experiência de Deus. Passo a passo, vamos compreender. Jesus que convida Pedro, Tiago e João, três dos seus discípulos, para subirem ao alto do monte. E ali, Jesus é transfigurado. A montanha sempre simboliza este lugar de oração, lugar de encontro com Deus. Nesse lugar de encontro com Deus, de repente, Jesus é transfigurado, fica com uma roupa super branca e transparente, como nenhuma lavadeira no mundo pode deixar. E aí surgem Elias e Moisés. Quem é Elias e quem é Moisés? Elias é o representante de todos os profetas. E Moisés é esse que representa a lei no Antigo Testamento. Então, Elias e Moisés, a lei e os profetas, agora, que estão junto com Jesus. É para que os discípulos possam compreender, não mais a lei e não mais os profetas, agora, tudo em Jesus Cristo. É Jesus o continuador desta história. Mas, aí, Jesus esclarece para os discípulos, assim como aconteceu com Elias, tudo aquilo que estava escrito na Escritura se cumpriu com ele, assim vai acontecer comigo também. Por isso é necessário o sofrimento, é necessária a perseguição, porque está escrito na Escritura. É para eles não se escandalizarem com tudo isso. Claro que, diante daquela visão, tendo o representante dos profetas, o representante da lei e o próprio Jesus, o que eles pensaram? Bom, é bom estarmos aqui. Vamos construir uma tenda para cada um e ficar por aqui mesmo. Mas, Pedro não sabia o que estava dizendo, porque, na verdade, eles estavam com medo. assim, muitas vezes, nós dizemos bobagens, nos precipitamos no falar, porque, na verdade, nós estamos com medo, porque não estamos entendendo nada. E é por isso que Jesus tem essa paciência. Vamos tentar entender. O que aconteceu com Elias? Estava escrito na Escritura ou não? Estava. Assim também vai acontecer comigo, porque está escrito na Escritura. Então, eles fazem esta mesma experiência para entender. Existem momentos de encontro com Deus na montanha da nossa vida, onde nós precisamos rezar. Mas há também a necessidade de descer da montanha e ir para a planície, esse lugar de missão, onde nós precisamos ensinar as pessoas e, às vezes, até nos confrontar com os pensamentos diferentes, mas isso não quer dizer que nós vamos mudar de pensamento, porque nós temos clara e convicta a nossa fé. Veja que uma coisa é deixar de lado uma mania, um costume. Outra coisa é aquilo que diz respeito à nossa fé, aquilo que, de fato, nós queremos, acreditamos. E é por isso que nós precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Devemos, sim, amolecer o coração quando vemos que as coisas são banais. Ah, essa Bíblia poderia estar aqui ou numa outra mesinha. Poderia estar também numa outra mesinha. Ela não ia deixar de ser a palavra de Deus. Mas, às vezes, nós ficamos teimando. Não, tem que ser em cima desta. É isso que pode ser mudado. Então, as manias, os costumes podem ser mudados. Agora, aquilo que é fé, aquilo que é verdade, aquilo que é ensinamento de Jesus, isso deve ser mantido e mantido para sempre. E é por isso que hoje nós também precisamos olhar para o Cristo, fazer também esse encontro com Ele, aprender que também temos esta tradição, esses ensinamentos deixados por Elias, esse anunciador, essa pessoa de fé, de convicção, que veio para fazer também o seu papel, Moisés, da mesma forma, conduzindo o seu povo através das leis transmitidas por Deus até ele. Mas, agora, o tempo é de Jesus. E é Jesus que nós precisamos seguir. Jesus ordenou que não contassem isso a ninguém até que se cumprisse o tempo, para que as pessoas pudessem também compreender. E aí, que nós possamos ver que tem coisas que são necessárias a acontecer em nossa vida, que você permita que Deus faça aquilo que é necessário através de você. Não se escandalize, não se desespere. Se algumas coisas acontecem, Deus está do seu lado para te manter, para te reerguer, para te sustentar. Por isso, medite com carinho a palavra de hoje, faça o seu encontro com Jesus, curta, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso.